Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal não se esquece de subscrever no canal fazer um like deixar o seu comentário para mais vídeos engraçados e fique com estes vídeos super engraçados que tem marcado moçambique em termos de músicas você tem que dizer músicas horríveis e super engraçadas ao mesmo tempo e aproveite deixe seu comentário partilhe e diga o que achou dos vídeos eu preciso amor é pro que não ensino amor é não mesmo ser catigada porque não sou castigo eu amo você e você também me ama então da mim eu sou a tua presença você é meu princípio eu não sei o que está acontecendo Deus nos ajuda eu quero amor é tudo eu quero não volta pra mim amor amor não volta pra mim amor já tinha te falado você não pode voltar comigo já tinha te falado você não pode voltar comigo te deixei há muito tempo agora faz pra onde já te falei eu falei fosse meu amor ai quem te encanou vai voltar comigo vai voltar pra mim amor deu certo deu certo joia levei a gaja para a praia pra juntos conviverem convivermos joia eu te amo te amo te amo joia e ela disse que também eu te amo te amo também te amo também oh joia durmi 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 sabe babo de repente comecei a sonhar com as coisas que eu nunca esperava na vida oh antes de ontem te dei cinquenta e ontem cento cinquenta e hoje queres quarenta e aí o nosso combino não foi esse não oh baby o nosso combino não foi esse não oh baby e aí se não há dinheiro não há lambe lambe oh lambe se não há dinheiro não há nha cunhê com amor nha cunhê com o jenau ah pisaste e matou bima meu amor conto do coração te amo te amo te amo te amo te amo e meu amor me contou da paixão te quero te quero te quero te quero por aí contou do coração sou tua sou tua sou tua tua pra sempre eu te amo eu te amo e aí vou eu 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 Quando eu sou um terapar, tu sabes que eu não tenho preguiça Tipo aqueles gajos de gado, melhor província Esse meu flow é caro e eu nem tenho esmoviça Queres aprender a rimar? Ei, uia, saco d'ontista Vou se terapar com o sudo e chaba E aí é muito sal, só tu foi baba Ah, fuck it up Eu não escuto mal da young thug O meu negócio aqui é bang, bang Boom, bad pack, sun, sun Mas agora tu arei para um big trap Mas agora tu arei para um big trap Pra mostrar que já basei, estou no outro set Vou lançar a minha pé em breve, check Não esperem promoção, é só uma peça Yeah, 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 nigga I'm back Show me Tô com a minha mana Ela make no ar para essa semana Minha mana tem grana Sempre que ela sai, ela volta com banana Banano Mas ainda não fomeu É que eu prefiro, eu quero um novo anima Faz que ser maturidade Dito e faz que ser maturidade Dito e faz que ser maturidade Check, check Esse eu foi Esse eu foi Esse eu foi Tentando me enfrentar Papureto, papureto Isso é negativo Negativo Faça a sua vida E eu faço a minha Não se sinta ofendida Com a tua vida Isso é positivo Não negativo Negativo Faça isso Me portando errado Eu certinho com a 9 Que quis ir portando do reg Fogo, meu pulso, padeque Que tava bolado Estacionamos o carro Em frente ao banco Três canas de lado Pedindo livreto Sobrando balão Fingindo de crente Muito lindo o chão De baixa outra pele Sempre prejudica E quando vê Todo momento você afe Aqueles troqueiros Já muito tempo habituou Você quanto quero Você fica perentíssimo Vai morrer de cedo Antes de vir assim Todo momento está seguido Não é assim você Ladrão também Fica sempre a morrer Não é tipo a de querer Você ficar é confeito Venha lá você Assim você ficar Tu quer ficar É tipo a de querer Como assim Também fofoqueiro Senão a ajuda Por hoje Tira a tua vitória Para de gritar Venha lá com Guilherme 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 Já precisou Um ano Vem Vamos ver Um ano novo Hoje estou infeliz Chegado 2021 Não me dá para que chegar No 2021 Eu quero Bolo fofo Eu quero Bolo fofo Noud Amém Estas testas Estas testas Estas testas Tiras profus Existiin Não me dá para que chegar Ben To match you to every you my life To match you love To match you to every you my life To match you To match you I need to make my baby I board with your women Let me b такого I need to play I need to say I can say Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.